Bora pra análise sem spoilers do filme Drácula, A Última Viagem do Deméter. E esse aqui é um filme de aventura e suspense que vai mostrar ali a última viagem desse navio Deméter. E qual é que é a parada aqui dessa história, né? A gente tem esse navio que tá saindo da Romênia e indo na direção da Inglaterra, só que ele esconde alguns segredos sinistros ali no porão. Ninguém sabia que o Drácula tava ali dentro e nem assim ele sabia um dos horrores que eles passariam nesse navio. Bom, e essa história aqui ela é baseada num dos capítulos do livro Drácula, do Bram Stoker. Obviamente que a história em si é um clássico, é muito boa. Pensa só, o Drácula no porão do navio, uma sede incontrolável por sangue. É, só que aí qual é um dos principais problemas pra mim aqui desse filme, né? É que o filme ele promete muito, ele promete até, a Gab comentou, né? É algo entre aventura e suspense, mas em alguns momentos ele chega a ensaiar que vai até pra um terror, mas ele é muito morto do começo ao fim, né? A gente tem a sensação que o filme em vários momentos ele tem mais do mesmo, é uma fórmula que não evolui muito, a gente fica meio preso ali, mas a história acaba não avançando. O primeiro ato é bom, eu gostei do começo do filme, aquele clima ali do capitão, todos a bordo, vamos organizar tudo e tal, mas do segundo ato em diante decai demais. É, o filme ele realmente começa bem ali, a gente tem aquela sensação que a gente vai viver uma grande aventura no mar ali, por mais que a gente saiba que o filme, ele vai acontecer algo de horrendo ali com aquele navio em algum momento, né? Mas o filme ele realmente fica um pouco mais preso naquele mesmo tom sempre, apesar de que em alguns momentos, quando descamba por uma violência ou algo mais chocante, esses momentos eu gostei, mas no geral o filme ele realmente fica com o mesmo tom. É como o Lolo comentou, a história não evolui, as cenas elas ficam muito iguais, então acaba entediando um pouco. É, tem até alguns momentos do filme que a gente gosta ali, eu pelo menos alguns momentos eu até achei interessante, né? Mas em vários momentos ali o filme ele tem diálogos que não são tão interessantes, tem personagens que são no geral mais esquecíveis, né? Então é um filme que acaba não fazendo a gente se prender tanto nesse aspecto do roteiro. Ele acaba não empolgando porque os diálogos são superficiais, os personagens não têm profundidade e até as relações não convencem muito. É, os ataques aqui do Drácula, eles até em algum momento são interessantes, são extremamente violentos, né? Mas o visual desse Drácula aqui, ele é um pouco esquisito ali, né? É um visual meio estranho também, né? E a fórmula que é usada ao longo do segundo ato, que é um segundo ato extremamente extenso, né? Ela é sempre a mesma e fica sempre se repetindo. É um filme sobre o Drácula, mas é um personagem sem graça, sem imponência. Em certo ponto, tu até pensa assim, poderia ser qualquer outro animal, até um chupa-cabra ali ao invés do Drácula, que não faria muita diferença. É, e outro elemento que não funciona tanto aqui é o terror que os passageiros ali do navio estão vivendo. No roteiro, ele deveria gerar um impacto ali, deveria ter uma consequência nas ações deles. E em vários momentos, a gente vê que algo horrendo ali aconteceu no navio e os passageiros, eles seguem adiante. Eles continuam agindo como se nada tivesse acontecido, repetindo as mesmas coisas de novo e de novo e de novo. É, e essa falta de impacto também nos personagens acaba gerando essa falta de impacto em quem está assistindo o filme também, porque o filme, ele fica naquele clima morno, assim, parece que a gente não tem aqueles grandes momentos de ação, de explosão ou de choque, né? É, exatamente. Ele não foi nem pro terror mais pesado e nem pra uma aventura mais interessante. Ele ficou no meio do caminho, assim, e ficou um pouco perdido. Mas antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais. A gente tem Instagram, Budognerd, tem TikTok, tem tudo que é rede social. Os links estão na descrição do vídeo. Quero lembrar vocês também de dar um like aqui nesse vídeo, que é importantíssimo pro canal continuar sempre produzindo conteúdos em acesso antecipado. E quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Budognerd e com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal. E o diretor é o André Overdraw, que também dirigiu ali outras produções de terror, como histórias assustadoras pra contar no escuro e autópsia. Ele trabalhou aqui com alguns roteiristas que trabalharam, por exemplo, ali no filme Trem Bala, no Escape Room, na Rua do Medo e algumas outras produções nesse estilo. Agora, uma coisa que eu adoro desse filme é a ambientação aqui do final do século XIX. Então a gente sente aquelas luzes mais baixas, mais amarelinhas. Eu acho que a ambientação tá muito legal. Eu realmente, assim, tanto que no primeiro ato eu comprei muito a ideia do filme. É, o filme ele brinca muito com as técnicas de iluminação aqui, né? Como a Gabi falou, como a gente tá no final do século XIX, a gente tem muito aquele uso de lamparinas, o navio em vários momentos é muito escuro, aquele porão ali é muito escuro, né? E é um filme aqui de vampiro, sobre o Drácula, né? Então tem muito aquela parada da noite, do dia e de noite é que tem aquela tensão. Então a iluminação aqui é muito relacionada também à maneira como a história é contada. É, o CGI eu não curti muito, me chamou atenção negativamente. Teve uma cena com fogo, outra com fumaça, que ficou bem artificial. E sobre as atuações, assim, elas estão boas, mas assim, como o roteiro é muito superficial nessa parte dos personagens, fica difícil até destacar alguma atuação em si, que eu achei de maneira geral mediana, assim. É, um filme que tem alguns elementos interessantes, realmente ele tem essa pegada de ser um pouco mais morto, mas provavelmente a galera que curte muito histórias de vampiros, e curte aqui uma vibe mais de suspense, que não vai nem muito pro terror, não é um filme muito de aventura também, né? Provavelmente essa galera vai gostar aqui desse filme. E esse filme aqui é distribuído pelo Universal Pictures, estreia dia 24 de agosto no cinema. Inclusive a gente queria agradecer o convite pra assistir esse filme em cabine de imprensa antes do lançamento dos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme Drácula, A Última Viagem do Demeter é 3. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!